Amar A loucura, a paixão Quando estamos frente a frente Não dá pra entender o teu mistério Quanto mais eu levo a ser Você brinca de esconder Será que não está querendo mais? Se for isso eu sou capaz De loucuras cometer Não vem pensar Você me deixar Quero ter a chance De outra vez te amar Não vem pensar Quero poder sonhar E acordar sorrindo Feliz por te amar Amar Perder o teu mistério Quanto mais eu levo a ser Você brinca de esconder Será que não está querendo mais? Se for isso eu sou capaz De loucuras cometer Não vem pensar Não vem pensar Não vem pensar Não vem pensar Você me deixar Quero ter a chance De outra vez te amar Não vem pensar Não vem pensar Eu vou poder sonhar E acordar sonho Feliz por te amar Eu vou poder sonhar Eu vou poder sonhar